Fala, fiotes! Aqui é o Kalil e nós estamos no GamerLiuGames. Continuando aqui a nossa saga de Dragon's Dogma 2, você está mais que convidado a participar, né, interagir com mais esse vídeo de história. Bora lá! Estamos fazendo lives também, tá? Os conteúdos que estamos fazendo em lives é pós esses daqui. Eita, cadê? Eita, cadê? Não vi ela desde o passado. Sabendo que ela se despediu para a caixa de base na Vólicanica para provar a mão com uma caixa de caixa de caixa. É o lugar único que tem mais de calor, vê? Desde que você é o que inspirou esse mal, você vai encontrar ela e traz ela em um pedaço, para que eu me peguei contra o caixa de caixa de caixa que você chama de caixa! Eita, mano. A mina sumiu. Mas beleza. A gente vai fazer isso aqui depois. Eu vou continuar com o lance que a gente precisa fazer, ó. Que é encontrar o dragão inferior e detonar ele. Vamos continuar aqui, senão a gente fica misturando muito as coisas. Não dá bom. Não é legal. Depois a gente... A próxima missão a gente faz procurar essa menina aí. Vambora. Putz, mano. Eu preciso descansar. Vou ter que descansar, porque é a minha vida ali, ó. Ih, não tem dinheiro pra descansar. Então não vai sem descansar mesmo, cara. Vai sem descansar mesmo. Dá nada. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra vender. Não. Vambora. Vambora. Vamos ver se eu consigo chegar lá bem, né? É o Griff? O que é isso? Isso é brilhante, eu não sabia que eu poderia se sentir tão vivo. Estou muito familiar com essa região, você pode contar em mim para te guiar. Nós podemos beneficiar de procurar a informação. Eu vou consertar minha força e tento sobreviver toda a batalha por meio de estratégia e defesa. Nós não somos os dois juntos em vocácia. Bom, vamos embora. Vamos embora porque agora a gente vai por um caminho que eu desconheço. Não há sentido de deixar os inimigos pegando a mão na frente. A antiga grifão pegou a batalha, Sr. Tracer. Aqui, use this fire to ignite our foes. O que é isso? O que é isso? Foi Foi O que é isso? 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 Tudo da mesma família Uma escolha apropriada Acontece! Eu felizmente vou tomar o caminho Eu nunca pensava que eu ia dizer isso O que é isso? 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 Isso tudo bem Essa era Vamos atrás desse dragão Vambora Boa. Ali na frente já tem uns ornitorrincos ali, ó. Por favor. Talvez o Arisen tenha recordado algumas coisas mais pressionais. Não se preocupe, tenho certeza que vamos voltar a isso eventualmente. Vamos dar uma acessibilidade. Pode mover sua vida. Está mais certo se nós tínhamos uma acessibilidade. E um deles está fazendo o que? Está brincando. Não é o que está fazendo isso? Não vou dizer que estou feliz. Estranho forte em nós. E talvez não tivéssemos mais tempo. O momento da vitória está à mão. Vamos terminar isso. Eu vou bem. Boa. Tem um ogrinho ali. Acho que vale a pena a gente ir lá e dar uma brincada com ele. O que é isso? A gente vai no corpo. O que é isso? Arifin, você está tudo bem? Os equipos têm um nível de habilidade. Nós devemos usar todas as técnicas de habilidade e habilidade. Então vai. Estranho com a minha cura! Foi o que aconteceu! Caraca, tomei de novo, olha que bagulho desgraçado, mano Caraca, tomei de novo, eu acho que eles se tornem um maladeiro Boa Muito bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Rexxas não tem feito a eles, eles deveriam ter conseguido a sua força Nossa! Pô, galera, vocês não ajudam, hein, mano? Toma! Morreu? Boa! Ô, bicho chato, mano! Porra, mano, tá vivo ainda! Caramba, sai daqui! Mano, eu tenho um arqueiro de enfeite, mano. Não é possível. Puta que pariu. Toma, praga! Não, Kalil! Ô, bicho desgrameiro. Beleza. Nossa! Meus peões morreram todos. Que beleza, mano! A galera que tava comigo morreu tudo. Deve ter um caído no rio. Nossa, que maravilha. Agora, será que vale a pena continuar, mano? A pessoa morreu dar o desqu�amento no rio. Que beleza, hein? Olha só, vai aí. A galera era totally 146. Fáil Birdalda. A galera era ótima. Vídeo. Talvez não valha a pena continuar Puta merda Não pega Espero que você não esteja esperando merda Não cai O golpe deles Acaba sendo mais forte que o meu Olha isso Filhos da mãe O louco ali Olha mano Não cai velho Cai Cara, vou ter que te contratar Vambora Vambora Ó, tem mais um vindo ali Perdão pessoal Que isso cara Achei que era amigo Puta merda Nossa Vai amigo Amigo É amigo sim Vai na fé Vai na fé Que é amigo Caraca Summon Caraca Até você é inimigo É, agora deu ruim mesmo Guys Vou ter que voltar Reagrupar Caraca mano Olha isso Tem medo Tem Hydra Será Eita Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não vai lá 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 Puta merda Bom, se você insistir Eu só estou feliz Eu não tenho que levar O caminho Para uma mudança Amigo Não tem medo De exploitar Nossos inimigos S headphones Beacom Vem cá Vem cá Nossos inimigos Vem cá Vem cá Vem cá الق Vai ser feito. Eu estou aqui para ajudar você. Não é um inimigo que seja levado. Nós devemos lutar. Falei e com a presença minha. Ah, sim. Agora eu vejo. Morreu. Vem cá, amigão. Preciso de toda a ajuda possível. Valeu. O cara precisa de um lugar para descansar, mano. Se a gente conseguir um lugar para descansar, estamos resolvidos e dá para... Opa! Lá embaixo. Vamos ver se aqui em cima não tem nada. Depois a gente vai lá para baixo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. se tem alguma coisa de bom aqui. Pelo jeito tem. Cara, louco para explorar, mas a nossa vida não nos... Vamos ver. Nos permite esse luxo. Vamos descer, vamos descansar e aí a gente volta. Vamos ver. 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 Boo. Ah.. Ah mano. Não. Agora velho. Close.. Não. Ah, não. Nossa, olha eu... Você tem minha proteção. A access aberto. Ah, não. Boa, 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 boa. Essa habilidade é boa, hein, mano? E eu já perdi um peão, né, mano? Vocês viram lá? O peão que eu acabei de pegar, o cara se jogou lá embaixo. Seu peão principal, se... Se o seu peão se perder, basta tocar em uma pedra de fenda e recuperar. Puta, tá brincando, mano. A Kaline caiu. Ela que caiu, velho. Ai, 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 ai. Vou ter que recuperar ela. Beleza. Agora aconteceu a pior situação, cara. Foi perder o meu peão, cara. Isso... Isso me ferrou. Torcer para encontrar vários peões no meio. O caminho até achar uma fenda. Ah, tá de brincadeira, mano. Agora acabou. Putz, agora acabou, mano. Vamos lá. ainda mano cara, tudo tá contra mim dessa vez, velho caraca vamos ver se deixam eu dormir boa vamos lá tentar a sorte bom, esse peão eu encontrei aqui, né vai que ela sabe alguma coisa não, não tá vamos lá torcer pra no caminho encontrar mais aí depois quando encontrar uma fenda aí a gente pega será que vai esse cara montar ali de novo não, beleza aí eu pego a minha de novo adiante fica a gamem a montanha de fogo que os desatentos não, beleza onde tá o nosso dragão, vambora se encontrasse um guerreiro agora ia ajudar, hein um guerreiro e um arqueiro o que você tava guardando aqui nada demais nada demais cara, esse lugar onde a gente tá aqui é muito perigoso não dá pra dar chance não dá pra dar chance bom, ninguém guarda nada morale vai sofrer por a perda da nossa companhia eu sei, moça eu sei quando eu mais preciso não tem ninguém andando por aqui nossa, que susto ai, mano um pode nunca ter too many materials eu vou harvest some now tá brincando comigo olha, eu teria que ter pegou esse caminho aqui atrás, velho tá, a gente volta, não tem problema pior é ir lá e tentar enfrentar aquele bicho só nós dois tem que ir toda hora olhando no mapa eu tô fazendo merda tem que ir toda hora olhando no mapa fica de dica pra vocês já, viu galera olhem sempre o mapa olhem sempre o mapa estamos chegando ali em cima eu vou ver a sua shield porra, Kaleu defende, mano defende, cara caraca, eu tô moindo esse lobo meu Deus esse é o verdadeiro lobisomem, cara cara, esse eu nunca tinha visto, mano eu vou deixar os parabéns depois da minha espalda avanço eu vou deixar ele vou deixar o trabalho sobre isso eu vou deixar ele ele Brabo, brabo Não está correndo Caraca, mano, que lobo lindo Cai, mano Não, foge não, você é nosso, vem cá Au Morreu Morreu Que louco, mano Oh, peraí, cara Vamos trocar uma ideia aqui, você pode ajudar nós aqui Tá zoando Não posso juntar mais nenhum, galera Puta merda Não vai ter jeito Vou ter que trazer de volta mesmo A minha personagem, mano Sem ela não vai ter esquema Precisava achar uma pedra, cara Oi, é uma galera petrificada, Medusa Caramba Eita, que a gente deve estar perto da Medusa Olha lá, outro petrificado ali, ó Cacete, velho Eita, que a gente deve estar perto da Medusa Eita, que a gente deve estar perto da Medusa A gente está procurando também, não é? Sim, as rumores abandam sobre o Shrine de Elde nesse domínio. Poderia estar esconderando todas as manas de tríceis, não é? E se os monstros estão guardando isso, não posso ter medo. Agora... A fata é melhor evidência aqui. A fata é melhor evidência aqui. A fata é melhor evidência aqui. Pô, sério, mano? Do nada, é um guerreiro? Pô, sério, 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 sério! Pô, sério, sério! Sai, mano! Caraca! Ai, que desgraça! Bom, não consigo, velho! 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 Eu somentei com a pesquisa, velho! Calma, velho! esquenta! Com a pesquisa... Agora! Eu fiz o meu melhor para me ajudar. Eu acho que a gente achou a medusa. Está cheio de coisa petrificada. Agora deu um. Eu acho que a gente achou a medusa. Eu acho que a gente achou a medusa. O que é isso? O que é isso? Luta, ué! Olha, eu não consigo, velho. Que droga! Obrigado, faz alguma coisa de útil, velho. Eu acho que nós podemos juntar o que podemos. Olha, sai fora. Seus vagabundos. Nossa, aqui tem tudo que eu preciso, velho. Caralho! Cara, a estamina não sobe! Que ódio! Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu! Ai, finalmente! Tudo que eu precisava, velho. Tudo que eu precisava, meu Deus. Olha ela aqui. Tá, acho que ela já veio pra mim já. Deixa eu ver. É, ela já veio. Só de entrar aqui, ela já volta. Então, vamos lá. Jona, parece bravo. Club, parece bravo. Ó, tudo uma galera cabreira, hein? Legal. Dá uma olhada. E aí, Karen? Eu vou ser orgulhosa de te servir, Arisen. Vamos. Deixa eu ver. Se bem que essa maga aqui tá do cara. Bom, mas eu vou ter que dispensar, não tem como. Acho que é isso. Caraca, mano. Que coisa, hein? Esse rumor me está me preocupando desde que eu first caught wind of it. Aparentemente, há uma doença que nós, porém, podemos encontrar, além da rift, que nos faz um perigo para nós mesmos e outros. Vamos lá. Vamos dormir até amanhã. Já era. Vamos embora. Cara, a medusa tá por aqui, mano. A gente veio enfrentar o dragão. Mas, vamos encontrar a medusa, hein? Deixa eu ver. Ó, tem uma caverna. Então, Batal tem um número de estátuas também. Estas estátuas fazem finas landmarks, mas elas não são facilmente esquecidas. Não sei, mano. Vai que... Eita, bigorna! Olha ela aí! Achamos! Achamos, velho! Vamos, vamos, time! Achamos essa praga! Cara, ela tem cinco vidas, mano. Caraca! Peraí, mano. Peraí, peraí. Ah lá, é a medusa mesmo, cara. Eita, mano. Peraí, eu preciso pegar uma fotinha dela da hora. A braba, velho. A braba. Não, não, não. Ó. Cacetada, mano. A chama medusa, galera. Filha da mãe. Olha aí, que doido, mano. Que bagulho louco, velho. Muito, muito bom. Nossa, que da hora, velho. Vamos, vamos. Gruda nela. Sobe, sobe, sobe. Sai daí, pessoal. Vocês estão vendo pedra, seus loucos. Vem cá. Peguei minhas armadas, mas com apenas um golpe. Eu digo, você está fora da classe, e você está pegando em direita. Se você está perto da sua mente, você tem uma distração, você tem que lidar com o velho. E aí? 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 Temos que se torcer. A panica só vai fazer o final do seu avanço. O que é isso? Toma! Cara, eu não tenho nada que me ajude aqui Valeu Gruda nela, mano Tô envenenado Nossa, não tem nada pra combinar Eu espero que você não tivesse esperado a glória Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá One of us has been poisoned! Stop! Focus your strength! Let these elements be powered and strike! The light of your stone can see yourself in the shadows to advance its opponents. No call here. Vamos! Boa, cara! Incendiou! Vamos, sua fia da mãe! Vamos, galera! Vamos! Esse bicho é nosso! Vamos! Solta! Isso! Puta merda! Cara, esse negócio que ela usou é brabo! Sai, 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 sai! O que? Uma expressão... Tá, esquece! Vamos bater até ela sair daí! Sai daí, sua praga! Vamos! Você é nossa! Sobe mais um pouco, sobe mais um pouco, sobe mais um pouco aqui! Vai! Vai! Vamos, time! Toma, meduzinha! Você tá tudo bem? Você tá tudo bem? Vamos, time! Última vida dela! Vamos! Continuem batendo! Sai! Sai, Kalil! O que aconteceu? Sai! Nossa, velho! Boa! Recupera a vida aí! Vambora! Vamos que dá! Vamos que dá! Vamos que dá! Toma no copo! Já era, garoto! Só mais um pra ter certeza que foi mesmo! Boa, mano! Boa, boa! Muito bom! Beleza, cara! Ela nos deu aqui um arco! Deixa eu colocar no mapa aqui primeiro, né? Pra mostrar pra vocês, galera, onde é a localização! Ó, é aqui, tá? Ó! Nessa caverna aqui, ó! Onde eu tô, ó! Tá vendo aqui? Fenda do vento de Nera Batal! A gente tem aqui os portões, né? A gente tem aqui os portões, né? Do posto do reino! Quando a gente entra no reino de Batal, vem descendo, descendo, descendo... Aqui está Bak Batal, beleza? Aí vocês vão sair de Bak Batal, vão vir pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá... E onde tá aqui, ó? Bem aqui, ó! Lindo, cara! Lindo, 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 lindo! Vamos ver o item que ela dropou pra gente! Ela dropou uma arma! Ó, um arco cabreiraço! Só que eu não posso usar, porque eu não sou arqueiro, né? Mas depois eu passo isso aqui pra... Pra algum peão arqueiro que eu fizer, né? Se fizer um peão arqueiro! Monstro, cara! Monstro, monstro, monstro! Eu já tinha um pensamento! Eu acredito que nossa partida estaria para beneficiar da adição de um sorcerer! É uma vocação fascinante e uma entusiasmante também! Alguns que tentam suas mãos, gostam de derrubar! Ó, aqui tem uns bagulho, vamos pegar pra ver! Mas não é uma coisa para um alívio, aqui por uma vez! Nós lutamos! Para nós! Não há chamada aqui! Capuz, nulidade! Ganhamos um item aqui! Capuz da nulidade! Olha aí! Se eu quiser dá pra usar também, ó! Deixa eu ver como é que fica no meu... Não, não, não! Volta! Olha lá, ó! Olha como é que fica o capuzão! Nossa, cara! Ele protege pra um caramba! Olha lá! A defesa dele! Capuz que cobre o usuário, topo da cabeça e pescoço, escutando, elevando... Olha, mano! Ah, eu vou usar! Danada! Por hora, vou usar! Ó, o bagulho protege demais! Caramba, mano! Enfrentamos a Medusa! Achamos ela, velho! Só dá uma olhada, vê se não tem mais nada! E eu tô envenenado! Olha aí, bicho feio! Vale a pena a gente voltar pra descansar... Não, é lá em cima, eu acho! Porque eu tô bem ferido e tô morrendo, mano! Vamo lá! Tô pesado? É, tô pesado! É, eu tenho... Nossa, mano! 15 quilos isso aqui! Puta merda! Cara, 15 quilos é muita coisa, velho! É... Eu me sinto bem fresco e pronto para um novo dia! Vamos lá, então! Vamos lá! Tá... Hum... Nossa, olha, ele fica muito pesado! Vamos continuar ainda Vamos ver Vamos ver o dragão Que a gente tem que enfrentar Estar mais rápido, eu vou estar com você em um momento melhor É uma criação grande Eu acho que isso vai se juntar Se juntarmos com a força Vamos nos ajustar para o jogador? Oh, tem mais. Ai, 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 sério? Agora, mano, vamos passar reto, galera, vamos passar reto, vamos passar reto, vambora. Agora nós não estamos podendo, não. Eu sabia que você iria prevalecer, mestre. Puta, ele vai chegar, chegou. Deixa aí, time, deixa aí. Vai que nós joga ele lá no dragão, os dois se tromba lá, né? Puta merda. Atacar agora, enquanto o Ergo's attention está fixado em sua favor e prey. Cuidado. Pegue aí, mestre, eu venho para ajudar. Pegue aí. O que é isso? O que é isso? Isso aí, pega fogo aí, safado. O que é isso? Eu acho que ele bugou lá, mano. Perfeito. Continua bugada aí, mano. Ih, agora desvulgou. Ah, não. Não. Não, cara. Controle não. Ainda bem que para o jogo, né? O que é isso? 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 Quem? O que é isso? É imperativo que não se torne a nossa volta e se torne a sua avaliação. Levanta, mano! Levanta! Eu vou terminar isso, aqui e agora! Deixa ele vir! Vamos lá! Vamos lá! Por isso, você está tudo bem? Pega fogo aí, safado! Já era! Cara, ela não recupera a saúde dela, cara? Caraca, mano, ela não recupera a saúde dela. Cara, ela não recupera a saúde dela. Cara, você está tão ansioso para conversar comigo? Eu pensei que fizemos o suficiente disso. Uma conversa simples, muitas revela o que uma pessoa... Ela não recupera a saúde dela. Como fato, uma coisa curiosa. Uma das minhas primeiras escolheu escolher uma mulher só. Eu quero a mulher. A pereza é uma pessoa... Não é uma pessoa muito cuidar... A também uma pessoa... A pereza é uma pessoa... Não, 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 não... A pereza é um golpe de força. Não, não, não! A pereza é um golpe de força. Queimadura gélida. Você é bravo. Deixa eu ver... Cara, eu tô muito pesado. Na vida e no game, né? Tudo que eu faço, eu já me canso, velho. Ah, você, mano. Puta merda. Já era, Kalim. Cadê a personagem? Ah, tá aqui. Sumonou pra cá. Aê! Pronto. Deixa eu ver... Cara, eu acho que é isso. Vambora. Eu não sei sobre você, mestre, mas... Eu estou cansado. Podemos ter uma resta antes de pressionar? Calma, mestre! Eu não vou deixar você. O preso está em seu cargo. Caramba! Vem cá! A mágica do Serac está despejada! Ah! Sai, sai, sai! Não aguenta foguinho, né? Cara, esse é o pior bicho que tem, velho! Ah lá, mano! Pegou! Morri! Inacreditável! Não falei? É o pior bicho que tem, cara! Meu Deus! Caraca, velho! É o pior bicho que tem! Filho da mãe! Que ódio, cara! Que ódio! Nossa, que raiva, cara! Puta merda! Se as cifras de cifras de cifras podem apenas ser obtidas por drakes e suas ilhas, nós vamos ter que encontrar um para ensinar. Eu posso te guiar para o lugar, Rizzi. Ou para o outro lado. Eu pensei que eu tinha feito o meu fim. Meu graças a você, Rizzi. Eu pensei que eu tinha feito o meu fim. Meu graças a você, Rizzi. E vem essas merda! Deixa os elementos de poder de sua cifras! Pula, cara! Pula! Pula nela! Pula nela! Pula nela! Toma! E aí? Praga! Isso aí, caras! Isso foi maravilhoso! Se eu digo assim, eu mesmo! Mais uma! Tem mais um lá, ó! Pula no bicho! Pula no bicho! Pula no bicho! Pula no bicho! Esse é bravo, hein? Caraca! Nossa, podia ter um lugar para descansar aqui próximo, hein? A gente está indo certo? É, estamos indo certo, cara! Caramba, velho! Caminhada, hein? Maluco do céu! É, nem eu, cara! Não aguento mais! É o momento para acertar o nosso sangue! Se nós pudermos acertar uma... Nossa, olha, já acabou minha energia, velho! Olha isso, mano! Loucura! Loucura! Estou muito pesado, mano! Olha, não consigo defender, velho! Olha, olha! Cara, eu estou muito pesado. Muito pesado. Segura essa bronca aí. Usa esse negócio aqui, já mostra os bagulho. Isso aqui, mano. Eu não tenho arqueiro, velho. Então, fazer o quê? Tirar peso de mim, cara, de coisas que eu não uso. É esse arco aqui que está me ferrando. O arco que a gente pegou, cara. Só que eu não quero me desfazer dele. Ele é poderoso. E uma hora eu posso acabar usando, está ligado? Caramba. Pelo de não sei o quê. Mano, por que eu estou levando essas coisas? Dedo. O que é que eu estou levando essa estratégia? Nunca teriam ocorrido para mim. Incluído! Nível 32, boa! Oh, acho que chegamos, hein? Eu vejo que nosso objetivo já mudou. Eu não vou usar o lugar para descansar. Mas deixe-me saber se você requerir dinheiro. Como está o dragão lá em cima? É o lagrão... O lagrão. É o dragão que a gente enfrentou. Não tem muito tempo, velho. Equipar habilidades... Deixa eu ver, acho que não preciso. Agora não. Quer alguma coisa para comer? Não tem. Então vamos descansar e daqui a gente tenta enfrentar o dragão ali, mano. Eu me sinto refrescada e pronta para um novo dia. Vamos lá então. Beleza. Vamos, cara. Vamos lá. Olha lá a encrenca. Ah, olha você aí! Olha você aí, meu amigo. Apareceu. Dá uma força para nós agora, Kim. Vamos. 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 Vamos, vamos. Honestos! Boa, hein? O cara coloca um bagulho de proteção na gente, cara. Excelente. E que venha o Daragon. Cadê o Daragon? É? E aí? 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 Opa, que aqui já tem um bagulho. Olha o bagulho ali. Chegou! E ainda me macetou essa praga de grama. Olha quanta vida tem essa de grama. Puta, eu não vou conseguir. Caramba, mano. Olha essas bolhas dele aqui, olha. Vai, mano. Arregaça as bolhas. Mano, olha quanta vida o bagulho tem. Meu Deus. As bolhas, galera. As bolhas, as bolhas, as bolhas. Mas que caramba, mano. Segura. Puta merda, não vai dar, mano. Não vai dar, mano. Vamos lá. Ah, não acredito, mano Ah, não acredito, não acredito, não acredito Ah, não acredito, não acredito Ah, não acredito, não acredito Ah, 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 não acredito Nossa, as bolhas de novo, mano, não acredito Nossa Vamos Morri Vamos Ai Ai E o maluco E o maluco ali não está ajudando muito não, hein O que tem aqui? Nossa O que é que isso ajuda? Cura É, mas acho que não é bem isso, não Cura Cura Fentiço de raio? Puta Puta, velho Invoca o Fentiço de raio aí, mano Eu já Eu já meio que estou sabendo que não vou vencer dessa vez Mas 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 anda pousando Olha Olha a minha vida, cara Rapaz Espera 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 Para Irmã Mar wearing Man Fim O que é isso? Cara, que luta, mano Vamos, Kalil Nossa, ele está tudo com as bolhas de novo Vamos longe até Mágicas, elas estão em disposição Mágicas, elas estão em disposição Meu Deus Vamos Vamos Nossa Eu já estou ferrado, mano Olha lá, já caiu de novo Mano, já era Olha a minha vida, cara Ai, caraca Eu já estou ferrado, cara 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 Tem 3 vidas, mano, mas é difícil Com o que eu tenho aqui é impossível O que é que eu tenho aqui? Vamos! Morri! É, até que fomos... Rapaz! Ai, caramba! Fomos bem... Audaciosos! Caramba, velho! Foi muito bom isso aqui! Isso foi muito bom! Dá pra matar, hein? Dá pra matar, mano! Ficou faltando 3 vidas... 2 vidas e meia. Das 5, 6 que ele tinha. Se os cristais vivos podem apenas ser obtidos por drakes e seus ilks, nós teríamos que encontrar alguns para matar. Eu acho que eu sei o destino geral. Eu vou mostrar o caminho, mestre? A vanguarda é sua! Passa! Vou fazer o seguinte, mano... Eu vou... Descartar você... Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui... Eu acho que já dá. Do jeito que está aqui, já ficou leve. A vanguarda é uma vanguarda. A vanguarda é uma especialidade, mestre. Eu espero que você esteja querendo minha assistência. Bora! Eu vejo uma ladra, Yonder. Mas nós não podemos acertá-la daqui. Nós temos que chegar lá. Porque o Draconic transforma. Olha, mano. Nós tiramos 1, 2, 3, 4, 5... 6 vidas dele, mano. Então é possível, galera. É possível. Vamos embora. Nossa! Parece que eu tenho desenho a corte. É possível, mas não é assim, né, Calil? É isso aí. Fazendo cagada desde o começo, não, né, mano? Vamos. Asi. L Espaço. Não, não, não. Então, não. Ela era grande, mas D. Somos são origens da mesma. Espere, queridos? Que gramado, né? Ai que desgraça mano, morri Nós conseguimos ir para a batalha. Vamos nos guardarmos com cuidado para determinar o nosso objetivo. Um momento. Um momento. Obrigado por você, Arisen. Aqui, usamos esse fogo para reconhecer nossos foes. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?